Empresários do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos se reuniram em Dubai para discutir oportunidades de negócios. O encontro também teve a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil na abertura da Expo Dubai, feira internacional que reúne mais de 200 países. O repórter Vitor Abdalla acompanhou a viagem do vice-presidente. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, voltou a defender investimentos estrangeiros na Amazônia, pauta que ele vem divulgando desde que chegou aos Emirados Árabes Unidos para participar da abertura da Expo 2020, evento internacional que acontece em Dubai. Em uma palestra para a comunidade internacional, o vice-presidente defendeu o uso sustentável da região amazônica como forma de garantir a proteção da floresta. Nesse domingo, falando diretamente com empresários árabes, o vice-presidente brasileiro buscou mostrar que a biodiversidade amazônica é um bom ativo para investidores dos Emirados Árabes. Tive a oportunidade aqui de conversar com diversos agentes, não só de fundos de investimentos, mas com empresas interessadas em oportunidades no Brasil e com questão de destacar. O espaço que nós temos na Amazônia para que essas pessoas lá cheguem. O Brasil também pretende ampliar sua pauta exportadora para os Emirados Árabes. Hoje, os principais produtos são alimentos e ouro. O objetivo é vender também produtos de maior valor agregado, como equipamentos de defesa e aeronaves. Existe uma expansão aqui nessa região em termos do transporte aéreo. O próprio Brasil, hoje, nós abrimos o nosso mercado de transporte aéreo para empresas estrangeiras, sem necessidade de ter um sócio brasileiro. Então, uma empresa que vai se estabelecer no Brasil, ela pode adquirir as próprias aeronaves da Embraer.